Parabéns pra você, nesta data querida Está fazendo um ano que nos separamos E até hoje eu não sei porque brigamos Só sei que esse amor me traz tanta saudade Querida, eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia Pois nunca mais eu consegui ter alegria Que me trouxesse um pouco de felicidade Um ano se passou, você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Não devo recordar, mas não posso evitar Eu longe de você não tenho paz Parabéns pra você, nesta data querida Está fazendo um ano que nos separamos E até hoje eu não sei porque brigamos Só sei que esse amor me traz tanta saudade Querida, eu já fiz tudo pra esquecer aquele dia Pois nunca mais eu consegui ter alegria Que me trouxesse um pouco de felicidade Um ano se passou, você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Não devo recordar, mas não posso evitar Eu longe de você não tenho paz Parabéns pra você, nesta data querida Um ano se passou, você nem se lembrou Que o nosso amor foi grande até demais Música Música O que é isso?